Oi gente, tudo bem? Olha, a receita de hoje que eu trouxe pra vocês é esse filé de peito empanado com Doritos. Aquele biscoito temperadinho que a gente gosta. Então, é bem fácil de fazer, ele fica com um temperinho bem especial, fica bem gostoso. Vocês podem fazer pra refeição ou como um aperitivo. É super rápido e eu vou mostrar pra vocês como é que se faz. Vamos lá? Bom gente, então eu vou começar a nossa receitinha utilizando Doritos, tá? Eu já coloquei aqui no processador, que eu vou bater pra ele virar uma farinha. Mas se vocês não tiverem processador, pode botar no liquidificador ou pode só botar num saquinho e quebrar, tá bom? Eu não vou deixar ele muito pequenininho não, pra ficar crocante. Olha, eu já bati, eles ficaram assim, ó. Tá? Deixei uns pedacinhos pra ele ficar bem crocante. E agora a gente vai só empanar. Eu tenho aqui então o filé de frango, que eu já temperei com limão, sal e pimenta. Não botei muito sal nem muita pimenta, porque o biscoito ele já é bem temperadinho, tá? Então agora é só empanar. Eu vou passar primeiro na farinha de trigo. No ovo. E por último, no nosso Doritos. E eu vou fazer isso em todos eles, pra gente poder fritar. Ó, já tô com o frango aqui todo empanadinho, tá? A panela já tá aqui com óleo, tá? Já está quente. E agora eu vou fritar em fogo baixo, pro frango não ficar cru por dentro, tá? Até ele ficar coradinho. Olha, já tá torradinho dos dois lados. Agora eu vou tirar, vou colocar aqui no pratinho com o papel guardanapo, pra escorrer um pouquinho. Tá? E já tá prontinho pra servir. Olha, gente, tá prontinho. Foi muito fácil, né? Muito rápido de preparar. Eu coloquei aqui um molhinho de ketchup, vocês podem botar o da preferência de vocês. E tá aí. Um vídeo super gostoso. Acho que vocês vão gostar bastante. Façam aí, me contem. Deixem um gostei aqui no vídeo. Se inscrevam no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto